De manhã cedo, um lugar todo impeitado Nos ficava montuado pra esperar os compradores Depois passava pela frente do palanque Afintado pelo tanque que chamava bebedor No mesmo dia em que a linha velha foi comprada Numa leva separada de um senhor, o senhor ainda Minha velhinha era fruta de crer Foi no tema e no temer da família do seu vinda No mesmo dia em que levaram a minha preta Me botaram nas grieta, quebrou onde eu não fugi E desde então o preto feio a percurou Ficou feio, mudou, mas tudo é grande esse Brasil E quando veio de Isabel, as alforriam Percurei mais quinze dias, mas a vista me faltou Só peço agora que me leve-se a Isabel Quero felicitar no céu, minha fé e a meu amor O meu amor Quero felicitar no céu O que é isso?